A primeira instância do amor de Deus por nós é o amor próprio. O amor por si, que está no resumo feito por Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é fundamental para a nossa saúde psíquica e espiritual. É por meio dele que Deus nos protege, nos guia. Eu não amo porque posso, eu amo porque Deus me amou primeiro e Ele me concede o amor com que me amo e o amor com que amo os outros. Viver a dinâmica do amor próprio é um exercício de conversão porque muitas pessoas costumam ser movidas por culpas, sentimentos de auto-rejeição. Quando nós conseguimos construir uma boa reserva de amor próprio, ele funciona como um selo, uma proteção divina que nos livra das situações que podem nos destruir. Quem se ama não se droga, não se vicia, não se desvaloriza, não se compara, não se submete a relacionamentos abusivos. Quem mantém viva a chama do respeito amoroso por si, costuma fazer o mesmo pelo outro. Também é conversão voltar a se amar. Perdoar-se pelos erros do passado, dar-se a oportunidade de se interpretar como alguém que merece uma nova chance. Não desista de você, esqueça os fracassos. Deus colocou uma página em branco em suas mãos. Reescreva uma nova história.